Aleluia! 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 Ele já chegou, o nosso Deus! Oh, 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 oh Leva nosso fato Renato também Ele triunfou, sim Ele triunfou Estaremos vistos Sem demorar Jesus está aqui Amém. 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 Esse poder está aqui nesta noite. Aleluia. Cante, liberei. Cante. Cante. O quê? Cante. 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 Aleluia, 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 o poder de Deus Senhor está aqui nesse lugar, aleluia, Deus está lutando, o Senhor é o seu amor, aleluia. E o ar o prazer Com dor e o invito Cai o indivíduo Você pode levantar as suas mãos E o ar o prazer E o ar o prazer E o ar o prazer E Deus está lutando Discipando as delas Trazendo o seu reino E o ar o prazer Com dor e o invito Cai o indivíduo E o ar o prazer O Senhor Deus está lutando Discipando as delas Trazendo o seu reino E o ar o prazer Com dor e o invito Cai o indivíduo E cantaremos Grande o Senhor Ele já chegou Aplauda o nome santo dele Ele está aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia